Olha as minhas meninas, as minhas meninas Pra onde é que elas vão? Se já saem sozinhas as notas da minha canção Vão as minhas meninas levando destinos tão iluminados de cima Passam por mim e embaraçam as linhas da minha mão As meninas são minhas, só minhas na minha ilusão Na canção cristalina da mina da imaginação Pode o tempo marcar seus caminhos nas faces com as linhas das noites de não E a solidão maltratar as meninas, as minhas não As meninas são minhas, só minhas, as minhas meninas do meu coração Olha as minhas meninas, as minhas meninas Mas pra onde é que elas vão? Se já saem sozinhas as notas da minha canção Vão as minhas meninas levando destinos tão iluminados de cima Passam por mim e embaraçam as linhas da minha mão As meninas são minhas, só minhas na minha ilusão Na canção cristalina da mina da imaginação Pode o tempo marcar seus caminhos nas faces com as linhas das noites de não E a solidão E a solidão maltratar as meninas, as minhas não As meninas são minhas, só minhas, as minhas meninas do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração